Boa tarde pessoal tudo bem com todos vocês aí meus amigos no YouTube eu quero fazer um vídeo bem interessante que é sobre o banco da Tenerê é alertando a todos vocês aí que coloque fita antirruído debaixo do banco da Tenerê onde encosta num quadro na moto vou mostrar para vocês aí para você que tá acabando de adquirir uma nova Tenerê uma moto nova ou pode ser uma Tenerê usada também veja o que acontece debaixo do banco na moto e olha tá vendo aqui é o quadro da moto tá vendo essa parte ralada é o banco na moto que encosta aqui 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 mas aqui também então o que você deve fazer é arrumar a fita antirruído é isso aqui esse material é uma espuma que vem com a cola você vai colocar essa espuma aqui no banco da Tenerê vou mostrar para vocês aqui ó as partes que encostam no quadro da moto com essa aqui ó tá vendo aqui 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 é são quantas uma duas três quatro cinco seis então eu vou cortar os pedaços da fita e colar nessas partes aqui ó para evitar que o banco fique encostando nessas partes raspando a pintura e até mesmo provocando um barulho vamos lá pronto pessoal acabei de colocar as fitas antirruído veja só como ficou tá vendo aqui é um pedaço de espuma aqui e aqui agora vamos lá instalar o banco na moto pronto pronto agora é só colocar os parafusos e prender o banco beleza pessoal faça isso na sua Tenerê que você tá acabando de comprar uma Tenerê nova para evitar que o banco raspe o quadro na moto na moto o carro vai ter bagulho faça isso que eu mostrei para vocês aí então vou lá um forte abraço para todos vocês aí pessoal vou abraçando